Passageiros com destino a Santos, embarque imediato na plataforma 7. Passageiros com destino a Santos, embarque imediato na plataforma 7. Passageiros com destino a Santos, embarque imediato na plataforma 7. Passageiros com destino a Santos, embarque imediato na plataforma 7. Passageiros com destino a Santos, embarque imediato na plataforma 7. Passageiros com destino a Santos, embarque imediato na plataforma 7. Passageiros com destino a Santos, embarque imediato na plataforma 7. Passageiros com destino a Santos, embarque imediato na plataforma 7. Tchau, tchau. 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 Tchau.